e uma excelente tarde pra todo mundo que está nos assistindo a partir de agora tem o nosso Cidades em Debate aqui na nossa TV Unisantos, canal quarenta ponto um do aberto, canal doze da NET que agora é claro TV, também no site tvunisantos.com.br você pode nos assistir, programação vinte e quatro horas e ainda nos nossos canais, né? No YouTube a nossa programação no nosso canal do YouTube, eh Cidades em Debate, eh também no Facebook Cidades em Debate, eh pra você poder participar, compartilhar, curtir nossa página e também interagir conosco, né? Tem aqui também os nossos números, né? A gente vai tá passando aqui os nossos números, eh pra você eh poder entrar em contato através do nosso WhatsApp, eh do nosso Facebook, enfim, curtir a nossa página lá no YouTube, fique à vontade. Bom, vamos começar a nossa programação dessa quarta-feira, hoje dia seis de outubro, hoje é o dia do tecnólogo, é o dia nacional da eh do circulista, dia estadual do Congado em Minas Gerais e tem aqui o nosso boletim da Covid na cidade de Santos, eh trazendo diminuição no número de pessoas internadas na rede de saúde de Santos, eh uma queda de seis por cento, também reduzindo aí o número de internados nas unidades de terapia intensiva voltado para os casos mais graves, de quarenta e três para trinta e nove, uma queda de quase dez por cento, eh a taxa geral de ocupação dos quatrocentos e doze leitos de covid disponíveis está em dezenove por cento, entre os duzentos e quinze leitos de UTI, a ocupação é de dezoito e na rede SUS, a taxa é de vinte e um por cento e na rede privada é de dezesseis, população vacinada oitenta e cinco por cento e pacientes recuperados, eh na média de noventa e dois por cento e a gente sempre ressalta também aqui o nosso site, né? Esse site aqui é o santos.sp.gov.br barra saúde barra dados coronavírus onde você tem eh todo eh todas as informações aí sobre a pandemia na cidade de Santos, né? Todos os dados, enfim, muito legal é você poder ficar por dentro aí eh dessa informação. Vamos trazer aqui os nossos convidados de hoje, contamos com a nossa bancada aqui com o doutor Maurício Baltazar, o nosso advogado, comentarista, eh doutor Maurício, quarta-feira hoje, meio de semana, muitas notícias pra debater, boa tarde doutor. Boa tarde Santiago Pérez, boa tarde colega de bancada, boa tarde essa participativa audiência, telespectadores, internautas, enfim, vamos lá debater os polêmicos assuntos desta tarde, que tenho que falar, viu Santiago? Vamos lá, uma boa tarde a todos. Tá certo, conosco também nosso querido Luiz, olha ele aí, o Luiz Fernando Cardoso da Orto Bio Farma, que praticamente daqui um mês e meio, no máximo dois meses, vai vai poder contar aí com com essa farmácia de manipulação eh que já existe na cidade de Guarulhos em São Paulo, faz o maior sucesso há muitas décadas, né? E agora trazendo toda essa tecnologia aqui pra nossa cidade de Santos e pra Baixada Santista, seja bem-vindo Luiz Fernando, tudo bem Luiz? Tudo bem, graças a Deus, mais uma vez tendo a honra de participar junto com você Santiago e com essa mesa maravilhosa e com esse teu público maravilhoso e cada vez mais cresce assistindo esse programa que só tem a acrescentar. Tá certo, bom, conosco também o nosso querido doutor Eduardo Filete, ele que é médico veterinário, né? Um dos mais conceituados aqui da Baixada Santista, mais conhecidos, é muito atuante, né? Ele, o irmão dele, o Celso, e com sua clínica no canal cinco, já algumas décadas também, né Filete? Boa tarde, seja bem-vindo mais uma vez, Filete, tudo bem? As décadas eu vou deixar pro Luiz Fernando, que ele ficou mais velho agora, tá? Então, deixa pra ele. Um abraço, doutor Maurício, não, é que tu falou décadas, tal, eu sou mais novo, o um abraço do doutor Maurício, um abraço pra você Santiago, um abraço do Luiz Fernando Cardoso, mais uma hora do Bioparma, agora na Baixada Santista, vai ficar mais próximo da gente aqui, né? Parabéns pro Luiz Fernando, obrigado pelo convite, é uma honra estar nessa quarta-feira comentando as notícias nesse programa. Bom, o Luiz falou pra mim, ó, não vai falar da feijoada hoje, tá bom, não vou falar da feijoada, Luiz. Já conhecido aí, né? Toda quarta-feira o nosso amigão. Você viu o que ele falou, doutor, antes do do programa? Ó, não fala da feijoada que eu vou mandar um marmitex pra cada um. Marmitex, doutor, brincadeira, a gente querendo a companhia dele, né? Vai mandar um marmitex com feijoada. Nada como, vou comer, mas eu queria a sua companhia também, né, Filete? Ó, eu já convidei o Santiago, a esposa, pra um jantar e tal, então é tudo bacana, tomamos vinho e tal. Agora, Luiz Fernando, é mais fácil aquela jiboia que eu peguei e fumar, do que ele sabe pagar o jantar pra alguém. Puxa vida. Só de raiva, eu convidava, só de raiva, viu? Olha, Filete, eu queria te convidar pra comer um hot dog. Mesmo assim, eu preciso do teu VR pra pagar. Ele quer me levar lá no McRampa, ele quer me levar lá no McRampa, lá no mercado pra comer. Vamos lá, aquele dogão, prensadão lá do McRampa, é bom aquele lá, viu? Opa, tudo dentro. Bacana. Bom, vamos começar aqui a nossa, já vamos trazer aqui uma notícia, né? Já estamos aí no final do ano, né? A gente tá falando do mês de outubro, já começamos outubro, é praticamente dois meses aí, é pros preparativos do Natal e o mercado também, né? O final do ano promete aquecer a economia com oportunidade de contratações temporárias e um levantamento feito pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, estima que mais de 25 mil trabalhadores temporários sejam contratados somente no estado de São Paulo. O diretor da Associação Brasileira de Logistas e Shoppings, né? Luiz Augusto Hidelfonso, acredita que as vagas sejam 36% mais numerosas nesse ano em comparação com 2020. As novas vagas devem ser criadas especialmente nos setores de vestuário, calçados e acessórios. A maior procura é por vendedores e operadores de caixa. Mais de dois terços das vagas serão direcionadas para os shopping centers, né? Doutor Maurício, será que vai ter essa demanda toda? O povo tá com essa bala toda aí na agulha ou não? Penso que sim, Santiago. É... com uma série de boas notícias, né? Além dessa, desse aquecimento, o fato de ter aumentado o índice de vacinados, o fato de ter permitido o público nas, nos restaurantes, nas lojas e agora até em estádio de futebol, traz uma, uma sensação, uma motivação maior para a população e também para os empresários de modo geral, né? Temos aí o exemplo, o nosso querido Luiz Fernando, que tá investindo aqui na cidade e abrindo a sensacional farmácia que ele tem lá no ABC. Então, ele é só um dos exemplos de vários outros empreendedores que estão se aproveitando desse sentimento, dessa vontade de recuperar a nação e a nossa região, consequentemente, vai se beneficiar também. Os lojistas, eu defendo aí um pessoal da sapataria e realmente estão se preparando, contando com esse aquecimento de final de ano e depois carnaval, dias das mães, enfim, se Deus quiser, a nossa economia está voltando ao que era antes, Santiago. Tomara, a gente tá nessa torcida já faz um tempinho. Ô Luiz Fernando, é até bom o doutor Maurício ter falado isso sobre você, né? Que é um empreendedor, você que é a sua farmácia lá em Guarulhos e agora também trazendo essa força aqui pra Baixada Santista, é até saber do empresário, né? Em plena pandemia, é o qual foi o seu pensamento de querer abrir numa época do ano que a gente vê que é meio complicado e tal, apesar de que a gente aparece que tá saindo dessa pandemia. O que que passou pela sua cabeça? A hora é agora? Como é que foi? Olha, na verdade foram duas motivações. Essa superação dessa pandemia que eu vejo que está acontecendo, vai acontecer, me fez me motivar a montar aqui. Eu moro em 159 anos, eu soube e desço todos os dias, faço uma média de 50 entregas na Baixada Santista, indicações de alguns médicos por acreditar no nosso trabalho, então tenho muitos clientes aqui e chegou a hora de a gente ter um local, uma marca, fincar uma bandeira da Horta Biofarm em Santos e aproveitar essa situação de agradecimento a Deus, dessa superação, dessa fase tão difícil que estamos passando. Eu tenho certeza que a gente vai conseguir. E a segundo ponto, a conversa com o vereador Adriano Piemonte, estudando o município de Macaé do Rio de Janeiro, através de um trabalho muito sério de prevenção contra a dengue, a gente sabe ninguém mais do que a gente sabe dos danos da dengue na Baixada Santista, né? Chikungonha. E a homeopatia demonstrou em Macaé uma maravilhosa sintonia de não fazer com que as pessoas caem em atendimento hospitalar e internação. então isso me deu uma motivação que será feito um estudo lá em Macaé e implantar, tentaremos implantar aqui na Baixada Santista esse estudo de uma prevenção e do da dengue através de uma homeopatia. O custo disso é infinitamente muito mais barato do que uma internação. então isso me deu muita motivação de vir para abrir as portas em Santos mesmo porque eu estou já chegando nos 60 e subir e descer todos os dias, para mim também está ficando um pouquinho difícil. E acreditando que a cidade de Santos vai dar um boom, um crescimento e eu tenho certeza que a Baixada como um todo vai vai se autodesenvolver, foi por isso que me motivou a fazer esse empreendimento. Legal, tá aí o depoimento de um empresário, né? Que tá abrindo mais um comércio aqui na Baixada, enquanto a gente vê vários comércios fechando, né? Então quer dizer que agora parece que vai ter uma, vamos dizer, uma reciclagem, né? Ou então uma continuidade é para melhor, pelo menos acho que o pior já passou, vamos dizer assim. Ô Filete, como é que você vê? Essas contratações de final de ano, você acredita que a economia vai ser impulsionada? O brasileiro tá com um dinheirinho aí para poder arriscar no Natal um pouquinho melhor ou não? Veja bem, não é que o brasileiro tá com dinheirinho, é que veio o décimo terceiro, né? Como o Luiz Fernando falou, veio o décimo terceiro, muitas pessoas viajam aqui para Baixada, agora que já temos que ter o distanciamento, mas não tá aquele distanciamento tão rigoroso, né? Muita gente vai visitar a família, muita gente vai querer passar o ano novo, talvez no litoral, porque não viajou durante um ano e seis meses, tal. Então acredito que vai ser um ano bom, assim, em termos de Baixada Santista, né? Que um ano vai ser bom, excelente, o Brasil tá com superávit, não é nada disso, né? Até tá com superávit, mas internamente não está bem. Mas eu acredito que o agronegócio sempre deu show, né? Mas o problema interno, existe muito desemprego e tal, mas eu acredito que o fim do ano sempre vai haver um aquecimento. Com isso, apostando nisso, Luiz Fernando, todos nós empresários, empreendedores, estamos tentando melhorar a nossa empresa para que a gente tenha um, consiga recuperar o fôlego, né? Nesses quase dois anos de pandemia, onde tivemos que fazer muita gestão, tivemos que colocar muita verba, tivemos que modificar horários, se reinventar todos os dias, para que a gente tivesse as portas abertas e a geração de empregos aí, não mandando, como no nosso caso, da Orto Biofarma, com certeza o doutor Maurício, não mandando um colaborador ir embora e até contratando mais gente, né? Abrindo mais serviço, abrindo mais áreas, mas com muita dificuldade, né? Com movimento muito inconstante, com muitas, principalmente no comércio, né? Principalmente no comércio medicina, é uma atividade de meio, tal, não é, não, não foi tão prejudicado, agora o comércio, né? O comércio, loja, banho, tos, isso aí deu uma queda e agora uma ligeira recuperação. Ô Luiz Fernando, só para uma, uma questão de dúvida, é, você quando chegou a pandemia, você tem a sua farmácia de manipulação lá em Guarulhos, é, a farmácia ficou atendendo também no DISC, como é que é, caiu muito o atendimento, é, deu para continuar, só para a gente ter uma noção. Não, a farmácia continuou trabalhando normalmente, né? Os médicos, alguns pararam de trabalhar na forma presencial e entraram na forma digital, né? Atendendo seus pacientes via computador, via biometria, digitalmente e a gente teve, logicamente, teve uma queda substancial, só que, é, alguns grandes amigos meus tiveram que fechar seus estabelecimentos e passaram situações que, olha, sinceramente, eu senti muita, 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 muita dó de ver pessoas, é, tendo que demitir funcionários e transtornar o seu dia a dia por conta de uma situação invisível. Hein, ô Fernando? Então, quer dizer que as farmácias, elas foram atingidas, assim, pelo menos a farmácia de manipulação, né? Que a gente viu que alguns segmentos, é, durante a pandemia, que nem, por exemplo, a própria farmácia, é, os supermercados, é, os delíveres, né? Tiveram crescimento até na pandemia, agora a farmácia de manipulação não, né? É pelo que você tá falando. Não, 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 não é que teve muita queda, porém, houve queda, existe, 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 uma queda de faturamento normal, mas o fato de poder manter as portas abertas e não ter que demitir ninguém, pra mim, eu sou muito grato a Deus por ter passado por isso. Então, a única coisa que muitos médicos pararam de atender e as coisas tiveram que ser adequadas da forma que pudessem ser atendidos, né? Então, quer dizer que o seu comércio não teve aquela ascensão como uma farmácia normal teve, né? Não, é, por exemplo, houve alguns booms, é, por exemplo, eu só faço com prescrição médica. Alguns booms, é, tipo, a procura de azitromicina, de, 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 desses medicamentos e luvas e tal, álcool gel, é, houve, isso houve. As drogarias, nenhuma delas se queixaram de tudo que aconteceu. Agora, a farmácia de manipulação, ela não precisou fechar, ela se manteve, logicamente, ela não teve crescimento. Por quê? Ela depende de médicos, de receituários, que, às vezes, os médicos, por segurança familiar e deles, quiseram se manter privados, nas suas casas e tentando, e mudando a forma de atendimento, não mais presencial. E isso parece que não, tudo muda, tudo muda, né? Agora, com as coisas voltando, tá tudo voltando ao normal. E espero que volte ao normal para todos os segmentos. E quando se fala do comércio, se fala do comércio em todos os segmentos. E eu acredito que o coração do ser humano, neste Natal, vai estar ávido de querer abraçar, presentear, saudar, fazer a ceia, sabe? Eu não tenho dúvida que o comércio de final de ano vai crescer no mínimo de 15 a 20% em relação ao ano passado, que foi péssimo, e é uns 5% do ano que não teve essa pandemia. Então vai ter aquele clima natalino que a gente tanto fala, né? Não tenho dúvida. Vários anos não tivemos, né? Tivemos mais presente do que o, do que a presença do menino Jesus, vamos dizer assim, né? Eu acredito que o amor no coração vai prevalecer este ano, porque tivemos a sensação do que não somos nada. Somos vulneráveis ao invisível. Sabe? Só Deus para nos proteger. Tá certo, Luiz. Falou bem. Bom, vamos trazer aqui uma outra informação também para a gente debater. E essa informação aqui, ela é internacional e ela assusta, né? É porque a gente conhece, né? O que é a China hoje, a preparação que eles têm em material bélico, enfim, a política deles. E o presidente, no caso a presidente de Taiwan, alertou para as consequências catastróficas se a ilha independente for tomada pela China. É a declaração que foi dada após aviões militares chineses fazerem invasões recordes ao espaço aéreo do país nos últimos dias. Ou seja, vários aviões passaram pela ilha de Taiwan, aviões chineses. Taiwan é uma ilha hoje com 23 milhões de habitantes que se separou da China e hoje tem um governo independente, eleições democráticas. Mas o governo chinês considera que a ilha pertence ao seu território e ameaça conquistá-la, mesmo que seja à força. O governo chinês já entrou com cerca de 150 aviões militares no espaço aéreo de Taiwan nos primeiros dias agora do mês de outubro, nos primeiros quatro, cinco dias de outubro. Segundo o Ministério da Defesa da Tailândia, né, de Taiwan, melhor dizendo, uma demonstração de força que é considerada como um ato de intimidação e agressão por vários países, é o que tá ocorrendo lá, que tá acontecendo lá. As incursões é bater um recorde diário, por exemplo, no sábado, dia dois, trinta e nove aeronaves, na segunda, dia quatro, cinquenta e seis aviões, o maior número já registrado, dos quais trinta e seis desses cinquenta e seis aviões eram caças e doze bombardeiros H6 com capacidade nuclear. Os Estados Unidos pediram à China no domingo, dia três, que interrompesse as atividades militares, que são provocativas. O pedido simplesmente foi ignorado. Doutor Maurício Baltazar, a gente tá observando aqui, semana passada inclusive, Coreia do Norte, fez lá um exercício, lançou lá um foguete, né, um míssel hipersônico, é um míssel que tem a capacidade de correr vinte vezes mais do que a velocidade do som. Por outro lado, já perto de sexta-feira, a União Soviética também, a Rússia, lançou um desses mísseis também, mostrando que tem também essa capacidade desse míssel hipersônico de um submarino em alto mar e agora a gente vê a China sobrevoando e Estados Unidos mandando recado e sendo ignorado. O que tá acontecendo, doutor Maurício? Os ânimos estão exaltados ou é impressão minha? Veja bem, Santiago, hoje eu conto com cinquenta e um anos de idade e se eu não fosse advogado, eu certamente seria um professor de história, gosto muito de história, enfim, e geografia, consequentemente, a gente sempre tá analisando com um pouquinho mais de critério esses temas. E nesses meus cinquenta e um anos, Santiago, eu lembro de que sempre, sempre há alguma atividade de guerra ou de ameaça de guerra em cada cinco anos, no mínimo. A indústria bélica mundial, ela é importante para a economia do mundo, né? E sempre, de um lado ou do outro do mundo, há uma ameaça, um conflito em andamento, né? Os últimos, a gente lembra, do Iraque pra cá, agora o Afeganistão, enfim, sempre há algum tipo de guerra, né? Especificamente, onde as armas são negociadas de forma, né? Contundente, milionária, trilionária, né? Nós agora podemos lembrar o quanto de material bélico foi abandonado pelos Estados Unidos no Afeganistão. Quando tiver resolvido essa questão aqui da ilha, de Taiwan, certamente voltaremos aos olhos ao Afeganistão, com outra eventual guerra lá, agora envolvendo a China também, ou até a Rússia. Mas, enfim, o fato de que há algum tempo essa questão política e geográfica entre China, Inglaterra e agora a independência de Taiwan, que tem aí a sua questão econômica, política em evidência, né? Então, assim, a gente sabe que é uma questão fervorosa, que pode acontecer qualquer coisa, desde um acordo econômico entre Taiwan mesmo e China, porque China gosta de fazer negócio, né? Nem de guerra ela gosta, ela gosta de fazer negócio, ganhar dinheiro, que não estão invadindo aqui o Brasil, comprando, corrompendo, pagando. Lá é muito provável que possa sair um acordo econômico entre Taiwan e China e se evite uma guerra. Mas também pode ter uma guerra, um conflito armado aí, porque não dá para entender nem admitir que Taiwan volte ao regime comunista, tendo tudo aquilo, tudo que ela representa para o mundo, né? Os negócios realizados em economia, em milhões de dólares, de libras e tal, em Taiwan, é muito grande para sair, de repente, do cenário mundial e se submeter à regra comunista. Então, é um cenário perigoso, temos que prestar atenção, mas como bom cidadão, como bom cristão, né? Temente a Deus, né? Seguidor da espiritualidade lá da Sukhamah Hikari, eu torço, rezo e penso que a paz vai ser mantida, que vai sair esse acordo econômico aí, que não vai necessitar de nenhuma intervenção militar, Santiago. É, o que chama atenção nisso, né, ô Filete, pelo que eu estava vendo aqui, é que, geralmente, quando os Estados Unidos mandam um recado, outro país responde, ah, não, não é a hora, não, não está acontecendo nada, a pessoa sai pela tangente, né, aquela coisa, não, fica tranquilo, é só um treinamento, mas nesse caso, os Estados Unidos, né, após ver essa ameaça, é, pedida até pela presidente de Taiwan, é, pô, estão ameaçando, estão sobrevoando o nosso país aqui, o que está acontecendo na nossa ilha? Aí os Estados Unidos entrou para interceder, né, ô, para de fazer isso, aí a China simplesmente olhou e falou, não, não vou parar, né, é isso que chama atenção, é, como é que estão os ânimos aí, ô, ô, o Filete, você acha que pode ocorrer uma guerra, porque não seria uma coisa boa nesse momento, né? É, a China, como o doutor Móris falou muito bem, é um país que é um, é um socialismo, tal, mas, na verdade, é um capitalismo, né, é um socialismo de regime, mas a, a, o trabalho é um trabalho muito capitalista, a China ganhou muito com a questão do Covid, né, ainda está ganhando, eles tinham, né, parece ser um milagre, acho que a China adivinhou, né, que ia ter um problema de desabastecimento, então, seringas, scalps, material, respirador, é tudo chinês, né, parece que eles estavam tudo preparado, eles tinham uma, parece que eles tinham uma, uma, um aviso divino, né, divino não, né, o aviso do diabo, né, que ia ter um coronavírus, muita gente acredita que foi uma guerra química, muita gente acredita que foi uma fuga de laboratório, enfim, mas a China me parece muito preparada, né, para a produção de muitas coisas rápidas, tinham stops aí para atender o mundo, né, então, coisas muito estranhas, e com isso a China ganhou mais dinheiro ainda. Hoje a China está entrando na África, comprando muita coisa na África, comprando muita coisa no Brasil, porque eles têm que alimentar um bilhão e duzentos milhões de pessoas, né, para eles alimentarem essa população toda, eles têm que ter áreas cultiváveis, páspia, enfim, eles estão comprando, como o doutor Maurício falou muito bem, direto e indiretamente, oferecendo o dobro do que vale, oferecendo um e meio que vale, comprando tudo que eles acham que pode ser interessante para o crescimento do país deles. E com esse capitalismo exacerbado, disfarçado, ou de uma certa maneira, camuflado com o socialismo na população, onde tem um regime, tem ordem, tal, enfim, a China consegue, de uma certa maneira, ter um capital econômico muito grande, e capital econômico gera também capital bélico, gera recursos, né. Um presidente do Brasil falou uma vez que o Brasil só ia ficar independente quando tivesse bomba atômica. Aí todo mundo entendeu errado, bomba atômica, paz e amor, I love you, e bababá, não, mas não era isso. Eu também não sou a favor da bomba atômica, eu estou dizendo o que ele quis dizer, é o seguinte, o país que tem a bomba atômica, ele fala, é o seguinte, nós temos que ser respeitados que nós temos uma bomba, tal, e na verdade, a China tem tudo isso, hoje, aliada com a União Soviética, com a Rússia, enfim, né, ela é aliada com a Rússia, elas estão, tal, e os Estados Unidos, com esse problema aí interno que existe, tal, de muita migração, imigração, problema de eleição fraudada ou não, o governo não está um governo muito estável ainda, e a China faz a provocação, né, logicamente que, é, se tivéssemos um governo, é, mais, vamos dizer assim, tipo um Trump, que é um pouco mais eloquente, muito mais maluquete, né, a coisa ia ferver, talvez com esse, com o Biden, a coisa seja mais na diplomacia, eu espero, como doutor Maurício, que a coisa se resolva na diplomacia, que Taiwan tenha sua independência, né, e que a China admita o estado de Taiwan, que é um estado também importante, né, eles produzem muita coisa e também tem uma tecnologia avançada, deixa eles viverem lá, mas a China, né, é, insiste que eles são ainda uma, uma área deles, é, não engoliu muito, não engoliu muito essa questão dessa independência, e hoje, como a China está com dinheiro, está com poderio, a China vai vai cutucar nessa ferida, que pra eles essa ferida não cicatrizou, talvez pro resto do mundo tenha cicatrizado, mas pra China não cicatrizou, e agora que eles estão podendo, com muito dinheiro, com muita hegemonia, com muito poder, eles, peraí, vamos recuperar essa área pra gente aqui, não, não, volta, volta, é assim, né, então realmente existe o perigo de uma guerra, a gente espera, como o doutor Maurício, né, falou que através da, da, do entendimento dos povos, da religião, de Deus, que a gente consiga evitar essa, esse começo de uma guerra que pode ter consequências muito mais graves, porque a China é aliada da União Soviética, da, da Rússia, enfim, e a coisa pode descambar pra outro lado, né? É complicado, é amigo até não mexer comigo, né, no caso a, a Rússia, né, com a China, porque essa que é a história, né, porque também mandaram o recado dizendo que tem a mesma tecnologia que a Coreia do Norte tem, falando de geopolítica, quem banca a Coreia do Norte é a China, é o quintal da China ali, né, é onde eles guardam todos os armamentos pra não dizer que é deles, essa que é a verdade. Agora, continuando com o papo geopolítico, é, a ilha de Taiwan é uma ilha estratégica, que se a China domina, olha, eu vou te falar, aí fica muito fácil, é, dominar a Coreia do Sul, dominar todo aquele pedaço lá, né, e ser realmente a, a dona, é, a dona da, 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 vamos dizer assim, a dona do, a dona do terreiro, né, porque aí não tem por onde escapar. Eu ia até pedir a opinião do Luiz agora, vou até pedir pro doutor Maurício então, é, no lugar dele, eu ia perguntar pro, calma aí um pouquinho, só pra não perder o raciocínio, eu ia perguntar pro, pro Luiz agora, doutor Maurício, é, em questão, é, de, de geopolítica, o que você acha que pode acontecer? Você acha que a China, como ela tá hoje autossuficiente de tudo, ela é capaz de ir pra cima mesmo e pegar essa terra de volta? Ela tem condições de fazê-lo sim, Santiago, e tem condição econômica, tem condição, é, bélica de fazê-lo, mas também tem outros interesses e outras feridas, né, o problema da China também é o Japão, o Japão tá preocupado com essa eventual, é, procedência ou vitória ou até, enfim, um acordo que faça com que a China ingresse no território de Taiwan, que sempre vai ficar mais próximo, vai estar, é, estrategicamente melhor numa eventual questão geopolítica, inclusive numa eventual guerra, então, é, todos os países daquela região, até Austrália, que tá um pouquinho mais distante, todo mundo tá preocupado, assim, com esses, com esse jogo de xadrez, né, e, mas repito, eu espero, torço pra que isso seja feito com muito cuidado, com muita, é, é, muita conversa, diplomacia, enfim, e que se resolvam, mas, é, tem até um, uma questão envolvendo o Japão, já se preparando para o pior, é, porque historicamente são inimigos capitais e tal, e esperamos que isso não ocorra, que Taiwan consiga chegar num denominador comum, se mantenha como essa referência capitalista lá na Ásia. Ô Luiz, uma coisa que o Filete falou, que chamou atenção, é que ele falou, é, porque a China, ela tava preparada antes da pandemia, com vacina, com máscara, com tudo, porque é diferente, por exemplo, você atender um país e atender o mundo todo, eu concordo com ele plenamente, é, você acha que, por exemplo, é, essa teoria da conspiração, porque é uma coisa que eu falo, quando você fala isso, é a teoria da conspiração, né, mas o engraçado é que, passam alguns dias, alguns meses, essa teoria da conspiração, é, 90% se concretiza, você acha que é o que tá acontecendo aí, isso, hoje, a China querendo dominar o mundo mesmo? Olha, se não tá querendo, tá acontecendo naturalmente, porque eles têm trabalhado pra isso, sabe, só Deus sabe o quanto que eles estão entrando nos países e estão com a força do trabalho deles, com dinheiro deles, comprando o que estão comprando, ou, por exemplo, eu tô sabendo que o ferro brasileiro aumentou 250% aqui dentro do Brasil, porque tudo foi pra lá, tudo foi pra lá, o que restou é muito pouco em função da demanda e o preço foi lá pra cima. Então, aí, as exportações pra China, e principalmente minerais, tá sendo muito alta. Agora, ainda mais os chineses assistindo tudo que tá acontecendo no mundo, o Afeganistão, o caso dos Tavibans aí, é o maior exemplo que os caras, o dinheiro dominaram tudo, o chinês vai falar, pô, se aqueles caras fizeram o que fizeram, eu faço muito mais fácil. Eu tenho a força, eu tenho a população de um bilhão de pessoas, eu tenho a máquina, eu tenho a bomba, eu tenho tudo, é só eu querer. Agora, existe uma parte do mundo que a China também fica esperta. Estados Unidos é a segunda, pra mim é a maior força, ela sozinha, se torna a segunda maior força, porque existem a união, né? Se a Rússia se une com a China, os Estados Unidos ficam em segundo plano. Agora, entre países sozinhos, os Estados Unidos estão na frente. E esse recado, eu não sei, eu acho que o Biden deve estar tomando o medicamento que a Dilma Rousseff toma, ficando meio calmo, falam umas bobagemzinhas, entendeu? Daí já... E mostrou uma grande fraqueza também, essa retirada das tropas americanas, do Afeganistão. Eu achei um absurdo. Se você começar a pensar, né? Poxa, a China olhando a retirada, eles foram tocados de lá pelos talibãs, essa que é verdade, uma forma totalmente desorganizada, gente caindo de roda de avião, quer dizer, você viu que não tinha organização nenhuma, perto do que eles passavam, a imagem que era passada nesses últimos 20 anos. Era pra estar tudo sob controle, e a gente viu que não. Será que não foi isso que chamou a atenção também dos chineses no caso aí, ô Filete? É, pode ser. Na verdade, essa desocupação do Afeganistão já foi programada desde o governo Trump, né? Não é uma ação do Biden. O jeito que foi feito, que foi um jeito ruim, né? Ou seja, o Estados Unidos ficou muitos anos no Afeganistão, né? Quase 20 anos. E esses 20 anos de ressocialização, vamos dizer assim, de tentar, de uma certa maneira, manter aquela área mais tranquila, eles tiveram muita gente, muitos afegãos que foram trabalhando pra ele. Por exemplo, o doutor Maurício é convidado pra ser um diplomata naquela região. Ele vai lá com a esposa, com os filhos, mas ele tem um colaborador, um motorista, ele tem um colaborador, uma secretária doméstica, e essas pessoas são afegãs. Ele não trouxe essas pessoas daqui. Então, todos os generais, os coronéis, os diplomatas, os engenheiros, as pessoas que foram lá das telecomunicações, todo mundo que foi pra lá e tinha um nível de vida, ganhava em dólar, ganhava adicional por estar em outro país, periculosidade, tal, que nos Estados Unidos é respeitado toda essa condição. Todas as pessoas que foram lá, advogados, médicos, pessoal de limpeza, segurança, todas as pessoas, elas contrataram ou precisaram de ajuda de afegãos, né? Ou seja, uma secretária doméstica, um, sei lá, um motorista, um segurança particular, você não vai trazer tudo dos Estados Unidos. Então, essas pessoas que ficaram lá esses 20 anos, essas pessoas, elas ficaram meio, vamos dizer assim, entre aspas, para os talibãs, eles ficaram meio americanizados. Essas pessoas teriam que, como gratidão, poder ir para os Estados Unidos, né? Porque elas foram úteis ali. Você não pode largar o pessoal ali, e esse pessoal foi largado. Armamentos, material de telecomunicações, armas, foram largadas também. E a gente sabe da questão da mulher, né? Hoje a mulher que tem a igualdade de direitos à sociedade, ou nós devemos chegar a esse patamar de um dia ter o mesmo direito, como já tem, mas nós todos devemos, é, é, de uma certa maneira cumprir isso. Eu tenho certeza que todos os nossos telespectadores, todos nós aqui do programa respeitamos muito a mulher, mas hoje em dia uma parte da sociedade não respeita. E ainda tem feminicídio, tem muitas coisas. Você imagine lá, você deixar um monte de mulheres, um monte de funcionários que serviram durante 20 anos nos Estados Unidos naquilo. E não dá pra sair naquela correria, né? Tinha que sair, por exemplo, de uma certa maneira levar as armas, né? De jeito que trouxe, você trouxe, né? Você tem que levar através de navio, aviões, sair numa tranquilidade, cadastrar as 20 mil pessoas, 30 mil, que ajudaram os Estados Unidos pra que recebessem, entre aspas, um green card e pudesse trabalhar nos Estados Unidos, até porque os Estados Unidos precisam de mão de obra do mundo. Ele precisa, não talvez uma imigração desenfreada, mas esse pessoal que trabalhou com os Estados Unidos, esse pessoal que já entende um pouco dessa coisa, podia ser aproveitado pelas forças armadas, podia ser aproveitado na própria casa desses oficiais, tal. Então, assim, são gente de confiança, gente que trabalhou e ficou lá, quer dizer, como é que o Talibã, o pessoal Talibã vai encarar uma funcionária que ficou 20 anos trabalhando pra um americano? Como é que eles vão encarar aquele senhor que foi motorista de um general do estado maior do exército americano? Quer dizer, e foi uma super sacanagem. Então, na verdade, essa retirada já está planejada há muito tempo. Desde o Trump já está planejado. A maneira atabalhoada, afobada, desumana que foi feito, que desmerece todo esse trabalho que caiu no colo do Biden. Ou seja, o Biden fez a retirada que estava prevista, mas de uma maneira totalmente atabalhoada, de uma maneira covarde, vamos dizer assim, o que rendeu-lhe muitas críticas internacionais pela maneira lamentável de uma retirada planejada. Inclusive, o Macron, o presidente da França, só pra resumir o que o Filete falou de final das mulheres, ele já anunciou, né? Porque ele é do bloco do G20, né? No caso da França, é um dos líderes, inclusive. Os talibãs, né? No caso, a liderança talibã, tá querendo ser reconhecida como governo, né? Como país, já são reconhecidos, mas como governo. Então, ele falou que pra entrar nesse bloco de governo, muitas coisas têm que ser mudadas e a primeira delas é justamente aceitar as mulheres como pessoas até perante os direitos humanos, né? Então, quer dizer, você vê que existe já uma conversa. Então, eu acho que essa pauta da mulher aí, ela tá muito tá muito mirada, né? Vamos dizer assim, pelo menos pelo G20, caso os talibãs queiram realmente ser aí reconhecido como um governo. Fala, Luiz, você tava falando, pode falar. Então, pra mim, a atitude do talibã de retomar o Afeganistão da forma rápida, nada mais é do que fruto deste mal acordo de saída dos Estados Unidos. porque se os Estados Unidos tá vendo que isso está acontecendo, deveria ter evitado essa saída para o bem do Afeganistão, porque o negócio foi assim muito rápido, a saída foi totalmente desastrada e agora voltar não tem nem mais sentido. E o que aquele povo vai sofrer, olha, eu tenho certeza que Deus vai ficar muito desagradado de tudo isso. Com certeza. Bom, vamos trazer aqui o nosso querido Maurício Araújo e um momento Câmara. Vamos ver o que que tá acontecendo pelas Câmaras Municipais da Baixada Santista. É com você, Maurício Araújo. Jago Pérez, boa tarde, tudo bem? Olha lá, Santiago, vou falar das Câmaras Municipais hoje de Santos e Praia Grande, tá? Aqui em Santos, houve uma mudança, um projeto de lei que altera, né? O pictograma, a imagem das plaquinhas de preferência para o idoso, tá? Nada mais do que a Câmara Municipal tá regulamentando o que tá escrito no Estatuto do Idoso, tá bom? Não pode mais usar aquela plaquinha que dá um ar pejorativo para o idoso, tá? Aquela como ele com a bengalinha, arqueado, não pode mais. Agora tem que ser uma placa que fale só da idade, tá bom? 60 a mais, 80 a mais, depende da prioridade do atendimento. Então, os estabelecimentos que usam essas imagens tem que alterar, vão ter que alterar essas imagens, tá bom? Para poder ficar em conformidade com o Estatuto do Idoso. Para quem não alterar, vai ter uma multinha aí de mil reais após a notificação, tá bom? Bom, Praia Grande, o Executivo apresentou o projeto de lei das diretrizes orçamentárias da Receita, principalmente parte de exercício 2022, tá? Então, eles apresentaram a Receita, lá de Praia Grande, e pra você ter uma ideia, Praia Grande em 2022 vai ter uma Receita Bruta de 2 bilhões e 53 milhões e 665 mil, 946 reais. 2 bilhões e 53 milhões, tá? Bom, só de Previdência, Praia Grande vai pagar 242 milhões e 399 mil, tá? E Receita com pessoal, pagamento de Folha, tá? Tá na ordem de 43%, aí, ponto 29, que são setecentos e oitenta e quatro milhões e quarenta e nove mil, aproximadamente, só de pessoal. Bom, somando a Previdência e os salários, a gente chega na ordem de um bilhão e vinte e seis milhões entre despesas e salários, né? Com despesas aí com previdência e salário pro ano de 22, o que sobra metade, praticamente, dos dois bilhões pra investir em saúde, educação, manutenção da cidade, obras e turismo e tudo mais, tá bom? Lá na lei eles não especificam, como a gente falou ontem de Cubatão, mas é o que tá sobrando aí, um bilhão pra investir na cidade, uma cidade grande, me parece pouco dinheiro, hein? Bom, é isso aí, Santiago, depois eu volto com mais informações, um abraço. Tá aí o nosso querido Maurício Araújo, o homem-câmara, vamos falar das câmaras municipais, o doutor Maurício, vamos começar aqui por Santos, né? Tem aquelas plaquinhas, até bom falar primeiro com o doutor Maurício, que é um jurista, né? Agora vão regulamentar as placas com aquele ar pejorativo, né? De idosos, geralmente aquela plaquinha com bengalinha pra dizer que ali tem velhinho e agora vai ter que ser uma placa com uma pessoa normal, né? Só estipulando a idade. Como é que você vê isso, doutor Maurício? Eu vejo com felicidade, né? Essa mudança já vem tarde, porque de fato era humilhante, né? Imaginar, né? A gente conhece idosos aí que se cuidaram, estão em excelente estado físico e muitas vezes não pode se valer desse direito, porque se sente envergonhado com aquele desenho que não caracteriza. Mas, de qualquer maneira, é uma boa providência, tem que fiscalizar, porque muita gente não vai se ater para isso que... Veja bem, se já não se preocupam com o direito em si, com o idoso em si, vão se preocupar com essa identificação? Só com fiscalização, viu, Santiago? Eu imagino que a conscientização virá não só daqueles que são responsáveis pela manutenção desses assentos específicos para idosos, como também a comunidade, de modo geral, respeitando o idoso, não só no momento de sentar, mas na hora do trânsito, né? De pedestres, no metrô, nos ônibus, dando a preferência como a boa educação recomenda. É, mulher grávida também, né? Ô, doutor, agora, o que chama atenção é que é uma lei que já existe no estatuto do idoso, já há um bom tempo, e só agora é que foi reparada. É, quer dizer, isso aí, pelo menos, a cidade de Santos reparou. Agora, quantas outras cidades não repararam ainda? Pois é, Santiago, é aquela questão, quando a gente, sempre que eu tenho oportunidade, eu falo aqui no seu programa, que a comunidade tem que participar, né? Que a sua audiência, o povo, o município tem que ter uma participação. E a fiscalização é o melhor, é a melhor materialização dessa participação. Na medida que você reclama que não está sendo respeitado, você reclama que a lei fala que não pode ter uma figura pejorativa, que você reclama que não estão respeitando o direito do idoso e tal, vem a fiscalização do município que aplica multa, e aí esse ciclo vicioso acaba mudando a sociedade como um todo. Me parece que é isso que está faltando para a grávida, para o idoso, para a questão de finanças, né? Gastar melhor e com qualidade. Falta a participação popular, ordeira, de acordo com a regra, fiscalizando, ouvidoria, nós estamos aí testemunhando que a ouvidoria de Santos está fazendo um trabalho diferenciado, né? Então, assim, temos que fazer reclamações, né? Temos que fiscalizar e participar para ter uma comunidade melhor, né? Se autoanalisar, poxa, eu não dei a preferência para aquela mulher grávida, então aquele senhor idoso está lá, tudo bonito, mas ainda assim é um idoso, está em pé, vou dar o lugar para ele, né? Essa mudança que a população precisa, cobrar, se auto-refletir, se está cumprindo e corrigir-se e corrigir aquele que não está fazendo, chamando atenção. Eu me lembro que já fui chamado a atenção, certa feita, eu me deixei valer, esqueci, cansado, voltando da faculdade, falou, pô, meu jovem, né? Ceda seu lugar. E eu cedi, envergonhado, mas cedi. Então, assim, e me corrigi, nunca mais permiti que isso acontecesse comigo. Então, assim, eu imagino que nós devemos nos corrigir, corrigir o próximo e fazer da nossa sociedade um lugar melhor para todos. É, até porque a gente espera um dia ficar velho também, né? Essa que é a grande verdade, né? Que quer ser bem tratado. Eu tô chegando lá. Eu tô chegando lá. Vê na hora certa a plaquinha, né, doutor, pra gente, hein? Bom, deixa eu trazer aqui, ô Luiz e Filete, Praia Grande, eh, trazendo as diretrizes orçamentárias, receita de mais de dois bi, dois bi e cinquenta e três milhões, uma boa grana, né? Pra poder administrar uma cidade, mas chega numa situação que só de previdência e salários dá metade da folha. Então, vai sobrar o quê? Um bi pra ficar o ano todo pra fazer tudo na cidade, ou seja, saúde, eh, saneamento, reforma, esse dinheiro vai dar ou não, na sua opinião, Luiz? Se fosse administrativamente falando, esse dinheiro estaria sendo mal empregado, porque uma empresa não pode pagar mais do que dezoito a vinte por cento em mão de obra daquilo que se produz. Então, numa empresa, a empresa que tem vinte por cento de seus ganhos, gastos em funcionários, é o seu limite pra se manter aberto, tá? Por, senão, o negócio não dá. Como se trata de dinheiro público, eu, na minha visão, acho que tem muita coisa errada, tem muita gente ou ganhando muito, ou muita gente não trabalhando, ou, sabe, a gestão tá errada. O que sobrou, não dá pra fazer aquilo tudo que a sociedade precisa, na minha concepção. É, então é aquele negócio, né, Luiz? Tá, tá faltando uma reforma tributária aí na cidade de Praia Grande? Uma reforma moral, tá, administrativa, onde que possa se adequar à realidade arrecadada para os retornos que realmente a cidade tenha que fazer. Se você for realmente fazer com que a cidade vire um conceito profissional e empresarial, estaria pensando como eu, ou como qualquer outro profissional da área. então, quando você arrecada e 50% vai para trabalho e encargos, pra você ver que não vai dar o restante pra honrar saúde, segurança, pavimentação, o todo o outro que precisa de uma sociedade. Então, na minha visão profissional empresarial, caminho está totalmente detorpar há anos, há anos. E aí é uma coisa que a gente está falando da cidade da Praia Grande, mas existem outros municípios também, é que tem que já ver como é que estão as contas, né, que a gente falou ontem de Cubatão, é, porque agora eles estão começando a fazer já essa planilha. Ô, ô Filete, é, você que é um médico, você trabalha também na área da saúde, é, um bi para fazer, é, a cidade, é, andar e ainda colocar dinheiro na saúde, que a gente vê, é, que a saúde também já vai meio que mancando ali, né, tá, tá precisando de uma bengalinha. Como é que você vê daqui pra frente a situação, por exemplo, da cidade da Praia Grande, com esse orçamento aí de mais da metade da folha, só com pagamentos e contas? Bom, o Luiz já falou muito sobre gestão, né, então se eu falar de novo, vai ser dos 20%, que é o básico e tal. A gente sabe que tem muito cargo, muita gente ganhando muito e muito cargo comissionado. Pra você ter uma ideia, a Prefeitura de Nova York tem um funcionário pra cada 200 habitantes. Aqui na Baixada tem cidades, tem um funcionário pra cada 38. Eu vou repetir, em Nova York, nos Estados Unidos, tem um funcionário público e nada contra o funcionário público. Tem uns que são maravilhosos e atendem a gente muito bem e fazem a máquina rodar realmente. Outro dia eu tive um problema na Prefeitura com o IPTU, que veio errado. Fui lá e fui muito bem atendido, resolveram a questão. Então, assim, a gente também tem muitos funcionários públicos bons, mas é o que o Luiz Fernando falou. Gastando 50% com funcionários, qualquer empresa particular fecharia. Mas uma outra coisa que eu vou chamar atenção agora na parte política, né, sem querer entrar na seara do nosso amigo que cobre as câmaras, a gente sabe como é que funciona, né? O governo Mourão, tem que fechar o áudio de alguém aí. O governo Mourão foi um governo acelerado, de muitas obras, muita coisa, e a Raquel, que é a sucessora dele, que é do mesmo grupo político a ele, é uma mulher fiel ao grupo do Mourão, ela vai administrar. Então, vai gastar obra, obra, vamos que vamos, 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 tal. O outro chega lá pra parar a bola, olha o meio campo, faça pro pessoal, vamos acalmar um pouco, tal. Então, um é um empreendedor, vai fazer, vai fazer, fazer. E o outro, ele reelege, ele elege, desculpa, ele se reelege, elege pra falar, olha, agora tu não pega no meu pé, vamos lá, trata dos meus calinhos aí, vamos fazer a cidade rodar, fica quatro anos administrando a coisa, tal, vamos tentar algum dinheiro federal, algum dinheiro estadual, vamos administrar a coisa, porque daqui a quatro anos eu volto. Então, é assim, isso é normal. Em grupos políticos, o lixo não tá coberto de razão. Eu tô falando que o que realmente ocorre. Um faz o negócio, pá, 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 pá. Depois põe uma pessoa que seja mais uma administradora, mais uma pessoa que não seja uma pessoa que tenha tanta ambição política pra administrar o que foi feito em oito anos. Então, foi Morão, Morão e Amaute. É Beto, Beto, depois o Papa. Embora o Papa tenha feito bastante coisa também, o Papa também cresceu, mas assim, sempre é Thelma, Capistrano, tipo assim, sempre um faz muita coisa, põe o sucessor pra mais, mais tranquilo pra administrar coisa, pra não deixar, eu não vou fazer tanta coisa, mas não vou deixar faltar nada. Então, é isso. Um faz o crescimento maior, gasta mais dinheiro, o outro vem pra segurar um pouco as despesas. Então, acho que esse um bilhão para a Raquel, no tipo de governo dela, que vai ser um governo mais pra administrar, pra manter as coisas públicas, vai dar. Mas não vai ter muita inovação como do governo do Morão. É, dá pra sobreviver pelo jeito, né, doutor Maurício? Fala agora dessa, desse orçamento da Praia Grande, ficou faltando a sua palavra nesse tema. Você acha que um bi dá pra tocar uma cidade um ano inteiro, doutor? Até o Filete trouxe uma informação de Nova York, fazendo um comparativo, dá quase cinco vezes mais, né, o Filete? Cada funcionário público aqui, trabalha pra trinta e oito habitantes. Nova York, pra duzentos habitantes. Então, quer dizer, dá quase cinco vezes mais. E lá, o orçamento é outro, né? Quer dizer, a recuperação é outra também, né? Não é toda cidade aqui que é um pra trinta e oito. Tem uns que são um pra sessenta e cinco, um pra sessenta, tal. É uma cidade específica da nossa região que é um pra trinta e oito, né? Ou seja, tem muito cacique e pouco índio. Mas tem cidades aqui que é um pra sessenta, um meia cinco, entendeu? Mas não tem nenhuma com duzentos, com a arrecadação de Nova York, por exemplo, né? Não. Como é que é, doutor Maurício, essa conta? Ah, eu acho que é muito pouco, viu, Santiago? Um bilhão pra praia grande em volume, né, em extensão, eu acho que é muito pouco, mas tá faltando aquela reforma administrativa que não só a nível municipal, mas estadual e da União Federal, o nosso país tá carecendo já há algum tempo. Nós estamos testemunhando aqui, inclusive, a tecnologia desse programa, por exemplo, pode ser utilizada na administração pública e pode economizar M quantias de dinheiro que podem ser canalizadas para aquilo que interessa, né? Ainda há, assim, uma burocratização dolosa da administração pública. Tem coisa que não era pra existir mais, que não precisava manejar tantos papéis, tantas repartições públicas. Me parece que elas só existem ainda porque tem os funcionários públicos que, por ter garantia de emprego, não podem ser vendidos, então não tem o que se fazer com eles. Me parece que ainda há esse tipo de problema. Não tem que se livrar dos funcionários públicos, nada disso. Mas, com uma reforma administrativa bem estruturada, bem pensada, essa mão de obra importante, podia ser canalizada, de tal modo, que essa repartição aí, numerária, fosse diferente, pudesse ser melhor empregada. Além da questão do desperdício, a tecnologia está aí, para não nos mostrar que existem outras soluções muito mais econômicas, muito mais viáveis, do que a burocratização dolosa para manutenção de emprego, de emprego comissionado, de tudo isso que a está acostumado a ver. Mas é o que temos para hoje, então eu penso que um bilhão também não é nenhuma quantia ínfima. Certamente a prefeita vai conseguir fazer o que o nosso querido Filete está falando, que é manter o mínimo que a prefeitura precisa para chegar até o fim do mandato dela, sem passar nenhuma vergonha, para que então o seu parceiro venha e gaste, produza, cresça a Praia Grande, como ele sabe fazer muito bem e fez, mas depois o próximo vai pagar a conta como ela está pagando, com certa limitação, com limitação de investimento e até de socorro, aquela determinada camada da população de Praia Grande que precisa de ajuda, né Santiago? Tá certo. Bom, deixa eu trazer aqui essa informação para você que está nos assistindo rapidamente, aquela campanha da Igreja Coração de Maria, de arrecadação de alimento, mais do que nunca o pessoal está precisando, se você tem um quilo de alimento, uma cesta básica, uma roupa usada em bom estado, sapato, gênero de primeiras necessidades, material de limpeza, o pessoal está aceitando essa doação lá na Igreja Coração de Maria através dessa campanha, Ana Costa 74, um quilo de alimento já ajuda muito, só passar lá durante a semana em horário comercial, ou então se você não puder sair de casa, tem esse telefone, tem equipe lá que vai buscar também o pessoal da paroquial, lá da Bebeca, que eles vão buscar na sua casa, na hora marcada e no dia marcada, através do telefone três dois dois três sete três oito um e nós agradecemos de coração todo mundo que está ajudando e a você é que vai ajudar também com certeza, tá certo? Quero agradecer aqui a presença do doutor Maurício Baltazar, advogado e comentarista, obrigado pela presença doutor, também o nosso querido Eduardo Filete, alô Filete, um abração para você também, pode falar. Ô Maurício, doutor Maurício, ele só perguntou da placa dos velhinhos para você, hein? Eu e o Luiz Fernando, ele tirou dessa questão, hein? Isso eu reparei, hein? Isso é bullying. Isso é o cabelo branco, hein? Eu e o Luiz Fernando somos jovens, hein? Obrigado pela presença, Luizão, um abração para vocês, sucesso na Orto Bio Farma aí, que está chegando também na nossa Baixada Santista e principalmente a você que está nos assistindo, obrigado pelo carinho, pela audiência e amanhã uma da tarde tem mais um Cidades em Debate aqui na TV Unisantos, estamos com Deus, um abraço e amanhã quem chegar primeiro, espero outro, até lá!